Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala meus queridos e queridas, eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal. Hoje iremos falar daqueles rogitos que... É, você olha e diz, ah, é um anúncio desse jogo, é legal, valeu. Tipo, ninguém pediu por esse jogo, sabe? Existem alguns jogos que eu não sei porque a empresa faz isso, mas que ela decide lançar uma sequência ou lançar um jogo de uma franquia famosa ou se aproveitar de alguma franquia famosa para lançar um spin-off, alguma coisa do tipo, achando que a galera queria por aquele jogo. Sendo que nem o primeiro jogo era tão popular assim, imagina o segundo. Então hoje especificamente iremos falar de jogos que simplesmente ninguém pediu. Vale mencionar que não quer dizer que ninguém pediu, que todos os jogos aqui dessa lista são ruins automaticamente. É só o jogo que ninguém pediu, não estou falando que é ruim, beleza? E depois aí eu vou fazer um vídeo falando de jogos que todo mundo pede e não lançaram ainda. Então deixa seu like aí para contribuir, para a gente fazer essa segunda parte. Se inscreve no canal, me siga no Instagram, o link está aí na descrição. E vambora para o vídeo, muchachos! Vamos começar com o nosso querido Rage 2, anunciado pela titia Beth aí, né? Um jogo aí meio loucura, frenético, tiroteio, monstros, futuro pós-apocalíptico. É um jogo de FPS legítimo. Porém, quando anunciou Rage 2, a galera ficou assim meio com a pulga atrás da orelha, né? Falando, cara, sério o Rage 2? Eu tinha até esquecido desse jogo. Outros simplesmente falaram, caraca, que que é Rage? Eu nunca joguei o primeiro. Anunciaram o 2. Pois é, é um tipo de sequência que ninguém tinha pedido. Embora seja um jogo legalzinho, ele não é um excelente jogo. O Rage 2, o 1 era melhor ainda. Mas que é um jogo que já não tinha vendido tanto aí o seu primeiro lançamento. Embora seja um jogo bom. Era um jogo legal, ainda mais para a sua época. Os gráficos eram muito bonitos. Mas que, infelizmente, ele não foi todo aquele sucesso comercial. Tanto que ele meio que ficou esquecidão, velho. Você conhece vários jogos da Bethesda, mas você às vezes nem lembra que o Rage é deles. E aí veio o Rage 2. Basicamente é a mesma pegada, né? Mundo aí aberto agora. Com umas sidequests que ficaram meio repetitivas. Que foi uma das coisas que muita gente reclamou. Mas que realmente foi aquela sequência que ninguém queria realmente. A Bethesda podia usar esses esforços para fazer um jogo talvez mais popular. Ou uma IP nova que fosse. Mas decidiram lançar o Rage 2. O jogo vendeu, inclusive, menos que o primeiro jogo. E foi bem fracasso comercial também. Então, era meio que dava para se esperar. Eu não sei porque quiseram fazer isso. Mas, enfim. Se você gosta de Rage 2, não tem problema. Não estou falando que é um jogo ruim. Apesar de que ninguém tinha pedido ele. Tadinho. Esse aqui é um jogo que ainda não saiu. Tem muito para ser ruim. Mas, claro que é difícil jogar precipitadamente. Mas que é o jogo do Velozes e Furiosos Crossroads. Velozes e Furiosos já tinha alguns joguinhos aí. Nenhum muito, oh meu Deus, memoráveis. Mas tinha jogos que eram bons. De fato. E aí, decidiram anunciar o jogo do Velozes e Furiosos. O primeiro dessa geração, inclusive. Mas que também, né? Você não vê, assim. Ai, galera. Quando... Pô, não vão lançar dessa vez para a geração Velozes e Furiosos? Que falta que eu estou? Ninguém, cara. Porque, simplesmente, é um jogo que vendia mais ali na popularidade do filme. Que era bem mais popular antigamente, por sinal. Né? Aproveitava essa coisa de filme para lançar os jogos. Mas que nem, de fato, nunca foi um jogo memorável para a galera. Pelo menos para a grande maioria. E aí, anunciaram esse Crossroads aí que ninguém tinha pedido. E ainda, né? Com um bom sinal de ser um jogo bem... O orçamento parece ser muito baixo. Não apenas pelos gráficos dele. Que a galera está zoando demais. Falando que é gráfico de PS2. Mas pelo fato das animações. Mesmo, se você for ver no trailer. Tem umas animações meio que zoadas aí. Embora ali as ações estejam até legais de carros. E que, para mim, cara. Um jogo aí com um orçamento muito baixo. Que é para ele estar ser. Eu acho que ele não tem que ser vendido full price. Eu não sei se ele vai ser vendido full price. Mas também é um jogo que ninguém esperava. Ninguém pedia Veloz e Furioso, mano. A galera quer ver filme. E olha lá. Porque o filme já está no nono. Já está indo para o nono já. Já está saturado também. Esse seria o momento que o choque de cultura iria me atropelar. Um dos primeiros jogos exclusivos aí dessa nossa geração. Foi o bonequinho desmontável chamado Neck. Que fica gigante. Toca um esterrozinho aí na galerinha. Jogo de ação. Plataforma. Enfim. Um jogo bem clichêzão mesmo. Ele tinha vários elementos aí de jogos que a gente já via direto de plataforma. É um joguinho para você sentar à tarde ali. Às vezes com um amiguinho. E eles virem você jogar. Você jogar bem casualmente. É aquele tipo de jogo assim. Bem mediano na minha opinião. E cara. Neck foi um jogo que a galerinha jogou. E gostou do jogo lá. Pegou poeira, mano. Ninguém é fã. Pelo menos eu não conheço. Fã estrondosamente de Neck. Tanto que, né. Tinha até pessoas comentando. Na época do anúncio do Neck 2. Falando. Cara, por que ninguém pediu. Tá aí um jogo que ninguém pediu. E os caras anunciaram uma sequência. E o primeiro Neck era um jogo bem mediano, cara. Não tinha fanbase apaixonada por Neck ou nada do tipo. Pra pressionar por um Neck 2, velho. Mano, faz um Bloodborne 2 pra mim, cara. O que você tá fazendo Neck? Isso dá uma tristeza no coração, jovem. Mas, pois é. Ninguém queria Neck 2. E tá aqui na lista por esse motivo. Lançou e ainda... Quando lançou era um jogo que ainda era pior que o primeiro. Bem medianozão mesmo. Jogo meio que fraco mesmo. E é isso, né. Acontece as coisas. Call of Duty Infinite Warfare. Esse jogo era aquele jogo do Call of Duty que nenhum fã tinha pedido. Que nenhum fã queria quando foi anunciado. E que hoje os fãs gostam. Alguns fãs gostam. Ué, o Infinite Warfare é um jogo que eu acho meio injustiçado. Né, porque ele tem uma campanha legal. Ele não é um jogo ruim. Mas não era o Call of Duty que a comunidade queria. A comunidade tem muitos fãs de Call of Duty. E uma das principais críticas ao Infinite Warfare. É que eles não tinham escutado a comunidade. O que a comunidade de fato queria. E lançaram um jogo ali. Com poucas mudanças na... Na tecnologia do Call of Duty em si, né. Do jogo. E um jogo extremamente futurista. O que foi o estopim pra deixar os fãs muito pistola com o Infinite Warfare. Até mesmo antes dele ser lançado. E ele era um jogo que não foi pedido. Ninguém queria um Call of Duty futurista. A galera gosta mais do Call of Duty e um pouco mais raiz. Tanto que os Call of Duty agora começaram, né. A dar uma regredida aí no tempo. Porque esse aqui era futurista demais. O que fez a galera ficar pistolão com esse jogo. Embora eu não ache ele ruim, como a galera achou. Diablo Mobile. Eu acho que só de eu falar o nome. Quem já sabe um pouquinho. Sabe que ninguém... Tipo, zero pessoas. Zero. Falaram. Meu Deus, como deve ser genial um Diablo no celular. É. Se fosse um Diablo que lançasse também pro celular numa versão reduzida. Eu acho que não teria tanto esse hate. O problema foi lançar, né. Anunciar, no caso. Um jogo só pra celular. Que provavelmente vai ter microtransação para um caramba. Não vai nem agradar o público que joga Diablo. Que é um público mais do computador. Embora o 3 atingiu a galerinha dos consoles também. Mas, né. É aquele jogo que realmente, mano. Ninguém pensava num Diablo Mobile. É até engraçado. Porque foi tanto hate no anúncio. Porque achava que ia ter um Diablo 4, né. E foi em Diablo Mobile. Que era realmente o oposto que todo mundo. Sequer imaginava que teria, velho. Então, merece estar aqui. Com certeza. Mano, pensa que tu é fã de uma franquia. Muito. Assim. Você gosta muito de uma franquia. Aí o último jogo que a franquia lançou. Foi um pouco decepcionante, né. Foi ruim. Foi muito bom, né. A galera não gostou. E aí essa franquia fica 6 anos sem lançar. E sem anunciar basicamente nada sobre ela. Você vai ficar triste, né. Pois é. Mas, o que você espera? Uma sequência de algum jogo. Né. Ou algum jogo aí canônico da franquia. Que seja bom dessa vez. Com exploração. Legal e divertido. Não. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Metroid. Desde o Other M em 2010. Que foi bem zoado. Principalmente pros fãs. Mas, em 2016. 6 anos depois. Saiu. Metroid Federation Force. Que ninguém pediu um Metroid desse jeito. Que primeiro. Você não jogava com a Samus. Segundo. Você não tinha exploração. Que é clássica do Metroid. Terceiro. Um jogo totalmente competitivo. De você jogar em co-opzinha ali. Com os amigos, etc. E quarto. Um modo que você joga bola. Tipo Rocket League. Véio. Todo mundo ficou muito pistola com esse jogo. Ninguém queria essa bomba aí, véio. Qual é... Qual... Por quê, mano? Por que isso? Eu nunca entendi até hoje. Por que lançar o Federation Force. Depois. Lançaram um ano depois. O Samus Returns. Era melhor, né? Retornar bonitinho com o Samus Returns. Depois lança um spin-offzinho. Um xoxo aí. Desse aí. Mas não foi isso, não. Eu não sei o que se passa na cabeça dos caras. Lançaram um jogo que ninguém sequer imaginava. Um jogo que você nem jogasse com a Samus, mano. Que você jogasse em modo competitivo. Ninguém queria isso, Metroid. Metroid é aventura. É exploração. É isso que a galera... A fanbase tá lá pra isso. Basicamente. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça. Ajuda a nós aí. Contribuiu com aquele likezão. Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Não esqueça. É nóis, galera. Até o próximo vídeo, então. Um beijo do popô. Grande abraço. E fui. Tchau. 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 Tchau.